O Ministério da Economia elevou para 2,7% a previsão de alta do PIB para este ano. Já a estimativa da inflação reduziu. Os novos números foram divulgados no boletim macrofiscal. A explicação para mudança está no setor de serviços. Além de ter sido destaque da economia no segundo trimestre, cresce em média 8,5% neste ano. Esse ano, que diziam que ia haver uma recessão, já estão revendo para cima o tempo inteiro. Ia ser uma recessão, diziam os críticos. Na verdade, depois diziam que o Brasil ia crescer 1%, 2%, agora já está em 2,7%. Eu acho que nós vamos chegar a 3% este ano. Como a revisão, as novas previsões apresentam perspectivas opostas. Enquanto a economia salta de uma previsão de crescimento de 2% para 2,7% neste ano, a inflação cai de 7,2% para 6,3%. Muita gente começando a achar que pode até ficar abaixo de 6%, mas eu acho entre 6% e 7% uma boa previsão. O boletim macrofiscal alerta ainda para possíveis desaceleradores do crescimento, como a recuperação da economia neste período pós-pandemia e os efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia.